Olá! Hoje eu tenho mais novidades pra mostrar pra vocês. Eu adoro quando vem novidades. Hoje mesmo acabou de chegar a coisa nova, que eu nem abri, a gente vai abrir junto agora. Eu vou mostrar, o que eu vou mostrar? Recebidos e algumas comprinhas que eu fiz, tudo muito legal. O primeiro item que eu vou mostrar, gente, é assim... Sabe aquela coisa que, assim, faz o coração bater mais forte? É... do site, como se chama? Snapmade.com. É um site, assim, que você faz os itens personalizados. Você pode fazer caneca, almofada, relógio, pode fazer quadro, pode fazer bijuteria, tudo com a sua logomarca, ou usar uma foto de família. Você pode inventar, fazer do seu jeito, personalizar o item. E eu resolvi fazer, gente, veio tão embaladinho, tão bonitinho, veio todo apuxadinho, veio cheio de plástico bolha, veio, assim, muito bem embaladinho. Daí veio essa caixinha aqui, gente, ó. Eu pensei em fazer um... um item com uma foto de família, né? Porque agora, em julho, eu e meu marido, a gente completa 16 anos de casado. Mas eu pensei, ah, será que ele não vai achar que é muito cafona? Eu não sei, né? Daí eu pensei, ah, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um item com a logomarca do meu blog, né? O blog agora vai completar dois aninhos. Então, em comemoração... Olha, olha que coisinha ali, gente. É todo, veio todo com... É... Ó, tem esse plástico aqui, ó. É tipo um plástico bolha também, ó. Daí vem aqui dentro. Vou mostrar de verdadeirinho, gente. Veio aqui, tudo embaladinho. Veio aqui um plastiquinho aqui, que eu até já tirei, depois eu pedi no... Peraí. Deixa eu tirar aqui. Um plastiquinho, ó, pra... E olha que coisa mais linda, gente. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu que escolhi a cor, você pode escolher a cor. Se ele é de plástico, se ele é de metal, se ele é a pulseira. Do jeito que você quiser. Eu quis uma pulseira de plástico, assim, mais esportiva. Ele é a prova d'água. E eu tenho a logomarca aqui. Gente... Na verdade, eu não gosto muito de relógio. Mas quando esse relógio viu... Veio, viu. Quando esse relógio veio, gente... Eu fiquei até sem palavras. Porque, assim, é um pedaço do meu trabalho, né? Aí... É a realização de... É resumindo em poucas palavras o meu trabalho. Então... Foi muito... A emoção foi muito grande. Ainda também veio... Também fiz lá personalizado. Um colar. Se não der pra ver, eu vou colocar a foto depois aqui, ó. Também veio tudo na caixinha. A caixinha, ó... Vem todinha com... É muito bem embaladinha. Assim, o carinho que eles têm, assim, pra embalar. Fora de série mesmo, ó. É um... Logomarca do meu blog também, mas... É muita emoção, gente. Assim... Eu não sei... Eu acho que quando você personaliza um produto... Principalmente quando é uma coisa que... É... Que tem um significado muito grande na sua vida. Que nem pra mim, o blog é uma realização. Ai... Não tenho nem palavras, né? Muito, muito legal, gente. Eu achei, assim, que eu não ia nem ligar muito. Ah... Né? Nossa, mas... Coração bateu muito forte quando chegou a peça, gente. É muito bem feito. É muito bem feito.